Esse altar de incenso tem esse significado aí, o simbologismo de Jesus à direita do Pai intercedendo por nós. Então esse altar é o altar da oração. E nós podemos dizer que é o altar da intercessão, intercessão de Jesus Cristo por nós. Vamos ver o texto da lição que diz assim, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16 Então nós sabemos que quando Jesus morre ali na cruz, este véu do templo é rasgado de alto a baixo, quer dizer, Deus está abrindo o caminho para nós nos chegarmos a Ele. Então agora nós temos um ajudador para chegarmos a Deus. Aqui na terra nós temos um, que é o Espírito Santo que intercede por nós. E no céu nós temos Jesus Cristo assentado à direita do Pai, com onde intercede por nós. Olha aí, nós temos um intercessor na terra, um intercessor no céu. Então quando nós oramos, nós estamos entrando agora na presença de Deus. Não um tabernáculo terrestre mais, que era a chegada, o objetivo, a arca da aliança. Mas agora estamos chegando lá no céu, diante de Deus, onde Jesus chegou, se apresentou, levando então o sacrifício que Ele tinha feito em nosso lugar. Então nós agora temos livre acesso ao Pai. Quando oramos, estamos falando diretamente com o Pai. E a oração mais perfeita, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Também a Bíblia diz que nós não devemos falar demais, porque falamos coisas erradas na oração. Também a Bíblia nos orienta que nós não devemos usar de vãs repetições, ficar orando a mesma coisa sempre, repetindo a mesma coisa. Então não podemos ficar falando muito. Quanto mais falamos, mais erramos. Então nós devemos confiar ao Espírito Santo, para que Ele leve a Deus, então, uma oração perfeita. Jesus está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós. O Pai recebe a nossa oração e chega para Ele com um cheiro suave, e Ele envia a sua resposta à nossa oração. Então Ele ouve as nossas orações. Nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, com certeza. Tenha certeza disso. A verdade prática diz assim, A oração, qual um senso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. É claro que a maior oferenda que nós podemos fazer a Deus é oferecer a nós mesmos. Quando nós vamos a Deus, prestamos uma legítima adoração a Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus. Totalmente. Então, tudo que é nosso, tudo que nós somos, tudo, nós entregamos a Deus. Agora, esse momento de comunhão com Deus, esse momento que nós temos de entrarmos na presença de Deus, a oração, é evidente que o crente ora todo o tempo, porque qualquer hora ele está falando com Deus, uma oportunidade que ele tem durante o dia, qualquer hora, ele está ali, fala com Deus, faz uma oração, agradece a Deus por alimento, né? Então, todo dia ele está orando. Só que ele precisa desse momento especial entre ele e Deus. E esse momento especial é quando você chega, então, à presença de Deus, e você fala com Deus aquilo que você não pode falar em público. Então, você fala com Deus, lá no seu íntimo, né? Você confessa os seus pecados, pede perdão, conversa com Deus, né? Você louva a Deus, você adora a Deus. Tem muita gente pensando que louvor e adoração é cântico. Não, você louva a Deus pelos feitos dele, você adora a Deus pelo que ele é. É oração. E você vai fazer a sua petição, pedir para você, você vai também interceder, pedir pelos outros, né? Ver aí a situação do país, ver a situação dos países, quanta gente morrendo, quanta guerra, quanta fome, quantas doenças. Então, você vai fazer vários tipos de oração, chegando, então, à presença de Deus. Você deve ter esse tempo na sua vida. Se você não tem tempo durante o dia, tem durante a noite, se não tem durante a noite, faça pela madrugada. Mas tenha todo dia, algum momento de comunhão com Deus. Pelo menos, pelo menos, uma hora todo dia. Jesus disse, nem uma hora pudeste ver lá comigo? Então, pelo menos aí, uma hora você, todo dia, dedique-se nessa oração ao Senhor. Então, a nossa oração é como se fosse aquele incenso subindo à presença de Deus. E olha que era feito ali, todo dia, duas vezes por dia ali, de manhã e à tarde. O Senhor Sacerdote entrava lá dentro, levando incenso, levando incensário com fogo que ele pegava lá no altar de Holocausto, levava ali então, e colocava aquele fogo ali, e também o incenso. Todo dia fazia isso, duas vezes ao dia. Imagine, então, nós temos que pelo menos orarmos aí, temos um momento de oração, né? Seria o ideal, duas vezes por dia. Mas, se não pode, pelo menos uma vez por dia. Aí, uma hora de oração, faça isso. Se não pode, uma hora de uma vez só, então faça dois períodos de meia hora, mas faça a oração. Eu tenho tentado orar, todo dia, durante três horas, todo dia. Então, três vezes ao dia, estou ali, orando ao Senhor, apresentando a vida daqueles que nos ajudam, né? Nós vivemos da ajuda dos irmãos, apresentamos a Deus os países que estão aí, tanto problema, o nosso país, vivendo um problema terrível. Então, nós vamos apresentando a Deus as coisas, né? Que precisam ser resolvidas. Então, é a intercessão que a gente faz, é muito importante isso. E a oração que nós fazemos sempre pela família, né? A oração que nós fazemos pela igreja, pela nossa cidade. Tem vários, então, motivos para nós orarmos. Oramos pelos enfermos, os doentes. Oramos por telefone, pelas pessoas, né? E, o tempo todo, nós estamos buscando, então, estudar a Palavra de Deus e orarmos. E também fazemos a obra de Deus. Estamos aí, praticamente, todo fim de semana, a gente está em algum lugar, ministrando a Palavra de Deus, né? Ministrando as curas. Então, isso é o trabalho de todo crente, ganhar almas é importantíssimo. Temos que ganhar almas. Todo crente deve ganhar almas. Pelo menos uma alma, então, não é possível que você passe um ano sem ganhar uma alma. Não faça isso. Pelo menos, o mínimo que você pode fazer de agradecimento a Deus, ganha uma alma para o Senhor. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Levítico 16, 12, 13 e Apocalipse 5, 6 a 10. Levítico 16, 12, diante diz assim, Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Agora Apocalipse 5, 6 e em diante. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha sete pontas e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais dos vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles atas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então essa leitura aqui em Levítico 16, ela está dentro de um contexto do dia da expiação, onde o sumo sacerdote, ele pegava no altar de holocausto lá, fora, brasas, pegava nos punhos, com as mãos, incenso, levava então lá dentro do lugar santo, colocava ali no altar de incenso, e ali fazia fumaça, e ele pegava parte desse fogo com o incenso, fazendo fumaça, colocava dentro do incensário, aquele incensário que já tinha trago o fogo de lá, e ele pegava então, e entrava lá dentro do santo dos santos. quando ele ia então oferecer ali o sangue, sobre a tampa do próprio setor, ele tinha que fazer assim com o incensário, balançar o incensário, para ele fazer fumaça. Então, com o vento que dava, as brasas, incendia o incenso ali em cima, produzia fumaça, uma fumaça cheirosa. Olha, bem diferente lá de fora. Lá de fora o cheiro era horrível, lá perto do altar do holocausto, onde se oferecia ali os animais, tinha muito sangue, muito cheiro ruim ali, porque eram os sacrifícios que eram feitos. Agora não. O sacrifício já foi feito, agora vem a parte do cheiro suave diante de Deus. Agora veja só, o sacerdote então pega e coloca ali esse incenso, dentro do incensário com fogo, balança lá dentro, para fazer fumaça. E Deus disse para que ele tinha que fazer isso. Tinha que cobrir toda a tampa do próprio sacerdote, fumaça ali, o sacerdote ficava encoberto, e diz bem claro, para que ele não morresse. Ele tinha que fazer isso. Então não era para ele ser visto ali. Ele estava oferecendo sacrifício em lugar do povo, em lugar dele também. Então ali não era lugar de pecador. Veja só, ele tinha que se encobrir também. E a tampa do próprio sacerdote ficava muito coberta. Então havia a glória de Deus sobre a tampa do próprio sacerdote, queimava aquele sangue. Olha só, é coisa maravilhosa isso, você estudar esses detalhes, é muito importante. Estude mais isso aí, você vai aprender bastante sobre o resultado do culto, a glória de Deus descendo ali, a manifestação de Deus. Então um dia só por ano, o sumo sacerdote entrava ali. E essa leitura de Levítico 16, está dentro desse contexto, desse dia da expiação, que era um dia só por ano, onde o sacerdote entrava ali, para oferecer aquele sangue de sacrifício, em lugar de todo o povo. Já em Apocalipse, nós vamos ver então, que o incenso oferecido, significava aí as orações dos santos. E nós vamos ver que passa aí um período, que está explicando aí, só um período que vai haver, logo após o arrebatamento da igreja, nós vamos subir ao encontro do Senhor, vão ser transformados, nossos corpos transformados, também os que já morreram em Cristo, serão transformados, bem primeiro que a nós ainda. Então nós vamos subir ao encontro do Senhor, e aqui na terra, passará então o povo por um momento de grande tribulação. Então acreditamos que será sete anos de grande tribulação, onde haverão nações, povos, neus gentios, e mais também, ali estará o povo judeu. E durante esse período, Satanás estará no governo, da terra, através do anticristo, uma pessoa, e Deus também derramará ali, a sua ira, sobre as pessoas dessa época. Olha bem, os que são gentios, deixaram o quê? De ouvir o Evangelho, não quiseram saber de Jesus, e muitos ali também, eram crentes, aceitaram Jesus, mas deixaram Jesus, trocaram Jesus pelas coisas do mundo, pelos prazeres da carne, estão desviados. A grande maioria não conhece, nunca aceitou Jesus. E tem o povo judeu, que Jesus veio para eles, e eles não o receberam, como o Messias, enviado por Deus. Então, vem juízo, sobre todos, durante a grande tribulação. Nós sabemos que esse período, também, Satanás usará de engano, e o anticristo será apresentado, como se fosse o Cristo. Os judeus vão ser enganados, uma aliança que farão com ele, mas ele vai, matar, fazer uma estátua, dele mesmo, e colocar, no templo em Jerusalém, e ele será descoberto, então, como anticristo, como alguém, que está buscando a idolatria, e Israel, já aprendeu sobre idolatria, e foi deportado na Babilônia, por causa disso. Então, eles aprenderam, que não devem viver na idolatria, vão descobrir, que ele é o anticristo, então, vão se tornar inimigos, vai haver guerra entre eles, e o anticristo, algumas nações, apoiarão Israel, e a maioria das nações, apoiarão o anticristo. Então, vai haver guerra, durante esse período, da grande tribulação, será um período dificílimo, catástrofes, acontecerão na terra, terríveis.